Olá meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo feito com muito carinho para você que nos acompanha semana após semana para nos especializar, desenvolver a nossa cultura voltada ao comércio exterior, seja para quem quer exportar ou importar, seja você um estudante, um profissional, seja você um empresário, empresária ou você mesmo que nos acompanha, trabalha no setor público, quer desenvolver a sua cidade, seja para exportar, importar produtos, aqui você tem conteúdos para te ajudar nesse sentido. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre negociações internacionais, vamos falar sobre erros que muitas vezes os negociadores no comércio exterior cometem, é um assunto muito importante, vamos procurar passar para vocês uma experiência para que você evite esses erros, você que está começando nessas operações no comércio exterior, está certo? Agora, se você chegou aqui a primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda, eu já me apresentei, sou o trader e professor Carlos Moura e aqui nós trabalhamos para te ajudar a adquirir cultura e se especializar no comércio exterior, tá? Então, assine nosso canal, deixe seus comentários, compartilhe, não esqueça de deixar seu like, muito importante, aproveita agora para não deixar para o final do vídeo, logo após a vinheta você vai assistir um conteúdo completo para te ajudar a negociar melhor, tá? Fique nesse vídeo até o final. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre quatro erros que os negociadores cometem no comércio, eu quero frisar essa palavra comércio, obviamente que as negociações são de diversos tipos, mas nós vamos nos ater nesse conteúdo de hoje às negociações comerciais. Você pode aplicar, obviamente, a teoria das negociações em qualquer tipo de negociação, mas a negociação comercial tem uma característica diferente e nós vamos focar no comércio, sobretudo no comércio exterior, exportação e importação. Então vamos lá, sem perder tempo, tá? A primeira coisa que você precisa prestar atenção é que toda negociação tem objetivos e eu vou colocar aqui, para começar, alguns pontos críticos que envolvem as negociações internacionais, que são os objetivos que toda negociação internacional deveria ter, tá certo? Primeiro ponto crítico, tá? Continuidade dos negócios no médio e longo prazo. Você precisa, nas negociações internacionais, buscar a previsibilidade. Não dá para você começar um negócio do comércio exterior pensando em fazer apenas um negócio. Isso não vai trazer resultados financeiros esperados, tá? A continuidade é fundamental porque as negociações internacionais envolvem muitos aspectos. Existe a logística, existe aspectos de segurança, tá certo? Existem os aspectos financeiros, são muitos aspectos envolvidos nas negociações internacionais. E para que elas tragam resultado para sua empresa, para o seu trabalho no comércio exterior, a previsibilidade, os negócios precisam ter previsibilidade no médio e longo prazo. Negócio de curto prazo realmente não é o foco do comércio exterior. Segundo ponto importante, volumes adequados para viabilizar as operações em termos de logística. Porque os custos logísticos nas operações internacionais, eles podem eventualmente ser elevados, caso não existe um volume para justificar. O comércio exterior, ele vive de volume. Os custos estão amplamente atrelados aos volumes. Operações de pequena monta, o custo de frete sobe muito. Então, você deveria buscar fazer operações no comércio exterior que envolvam bons volumes. Ou então, o produto vai ter que ter um valor agregado tão alto que compense o preço que esse frete vai ter. É diretamente proporcional. E o terceiro aspecto, o terceiro ponto crítico nas negociações é a questão da margem de rentabilidade para viabilizar a parte financeira, seja na importação ou exportação. É muito importante você ter a questão da margem. Porque muitas vezes, eu já vi na minha carreira, eu estou no comércio exterior há 30 anos, determinados operadores, agentes comerciais, sejam contratados de uma empresa ou mesmo fórum, muitas vezes querendo exportar, no afã de querer exportar ou de viabilizar uma determinada operação, concordam até em vender sem ganhar, sem ter margem de rentabilidade. E aí tem um ponto de corte. Você jamais deveria vender com margem negativa. Não deveria. Porque a operação, ela deveria buscar margem de rentabilidade, ou seja, lucro. Sem lucro, não deveria existir. Então, essas são três premissas fundamentais que você deveria ter muito claro para poder dar segmento ou não no comércio exterior. Tomando com base essas três premissas, vamos agora analisar quais são os erros comuns que os negociadores cometem. Então, o primeiro ponto é não identificar objetivos comuns entre os negociadores, que são os pontos críticos que eu acabei de falar. E aí, deixa eu me dar um exemplo bem claro para você. Se a outra parte, ou seja, a outra empresa que você está tentando negociar, ela não tem objetivos comuns, por exemplo, você deveria buscar, no caso de exportação, por exemplo, mas mesmo na importação, operações de médio e longo prazo para poder viabilizar economicamente essa operação, tá certo? Agora, se a outra parte está querendo resolver apenas um problema pontual, isso já não vai ter consonância, tá? Então, o primeiro ponto é, você está buscando operações de médio e longo prazo. A outra parte não quer isso. Então, é um ponto crítico. Se você não identificar que a outra parte não deseja também continuidade, já não deveria dar continuidade a essa negociação. A mesma coisa com relação ao volume, a mesma coisa com relação à margem de rentabilidade. Digamos que você esteja vendendo a outra parte para resolver um problema pontual, quer que você venda com a margem muito baixa, por exemplo. E você, para conquistar aquele cliente, de repente, até topa fazer isso daí. Agora, deveria esclarecer que no médio e longo prazo, esse preço não vai se manter. Porque se a outra parte quer comprar, tá? Ela vai querer comprar sempre por aquele mesmo preço. Então, é muito importante, no início, você identificar se a outra parte enxerga da mesma maneira os pontos críticos. Olha lá, é óbvio que o comprador sempre quer pagar o preço mais baixo, certo? E você que quer vender, você sempre quer vender pelo preço maior possível. Isso é óbvio. Porém, o mercado regula tudo isso. Então, o preço de mercado é o que faz essa balança. Porque quando o preço de mercado muda, por mais que você, por exemplo, quer vender mais caro, mas o preço de mercado, a sua concorrência, vende por um preço menor, e aí estamos falando da concorrência de uma forma geral, você vai ter que se equilibrar. Porque senão você vai sair fora dessa negociação. Então, é muito importante não começar uma negociação que você não tenha clareza dos objetivos da outra parte. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Não identificar os objetivos financeiros das operações. E outra coisa. Não definir os objetivos financeiros da operação e o ponto de corte. Seja em relação a volume, seja em relação a preço, seja em relação a continuidade, a frequência de compra. Então, esses objetivos financeiros, no início, para você começar a negociar, e outra coisa, saber qual é o ponto de corte. Ponto de corte é o quê? Qual é o ponto que eu vou sair daquela negociação e não vou dar continuidade. É fundamental isso daí. Se você não identificar muito bem para poder saber se você continua ou não numa negociação, você pode cometer um grave erro. Então, tem que estar muito claro, principalmente o ponto de corte, para poder interromper uma negociação. Tá certo? Terceiro aspecto. Não planejar, tá? Muitas alternativas para viabilizar as operações. Então, exemplo. No caso, o teu cliente, no caso que você esteja querendo exportar, ele quer comprar pelo preço mais baixo. Automaticamente, ele vai ter que te dar mais volume, tá certo? E mais tempo de compra. E isso vai ter que ser contratado através de um contrato escrito, tá certo? Sem dúvida nenhuma. Então, você precisa ter tudo isso já previamente planejado, para na hora da negociação a coisa ser rápida. Se você planejou essas alternativas, para poder aceitar ou não uma proposta do seu comprador, isso pode fazer o tempo de negociação se estender muito. Isso não é desejável. Então, você precisa gerar muitas alternativas antes, para na hora que você sentar na mesa de negociação, poder ganhar tempo e poder atender as demandas ou não da outra parte negociadora. Esse é o terceiro ponto, tá certo? Então, os três pontos fundamentais, tá? Com relação à parte prática das negociações, são esses. E muitas vezes eu vejo esses erros acontecerem ao longo da minha carreira. Já vi outros negociadores, até colegas mesmo, cometendo esse tipo de erro. Muito bem. Agora, tem um outro erro que não é necessariamente ligado à parte econômica da operação, mas tem a ver com o relacionamento. Então, não cuidar, deixa eu corrigir até aqui, não cuidar dos relacionamentos nas negociações e não conhecer o perfil comportamental dos outros negociadores. Eu, inclusive, nesse exato momento, gostaria de sugerir que vocês visitem, assim que vocês puderem, o nosso website, o acelerexport.com, e compre o nosso curso de negociação, onde a gente aprofunda essas questões que eu já falei, mas também as questões comportamentais dos negociadores, porque isso é fundamental, porque, afinal de contas, uma negociação é um processo de relacionamento humano. E se o relacionamento não for bom, a negociação não prospera. Tem que ter um bom relacionamento. E agora eu vou passar rapidamente para vocês o que é isso. O que é conhecer o perfil negocial da outra parte. Existem quatro grandes teorias sobre perfil comportamental. Eu não vou ter tempo aqui nesse vídeo, porque é um vídeo muito rápido, mas eu vou falar no geral para que vocês entendam. Então, a primeira teoria sobre perfil comportamental foi feita pelo Carl Gustav Jung. É um pesquisador suíço, nascido em 1875. Ele é muito famoso no ambiente da psicologia, desenvolveu uma teoria e ele criou o conceito dos arquétipos. O que são os arquétipos? É um conjunto de doze perfis. Por exemplo, tem o arquétipo do inocente, do explorador, do guardião, do herói, do rebelde, do mágico. Enfim, são doze. E isso impacta as sociedades e as pessoas. É muito interessante conhecer isso. Então, você conhecendo qual é o perfil arquétipo. Inclusive, os arquétipos têm a ver com as pessoas, suas culturas, mas têm a ver também com a cultura empresarial da outra parte. É fundamental que você conheça isso daqui para saber com quem você está lidando. Está certo? Esse é o primeiro. O outro pensador que também estudou os perfis comportamentais, obviamente tem muito mais pesquisadores, estou falando dos principais, tá? É o filósofo Cláudio Galeno. O Galeno de Pérgamo, tá? Ele criou um conceito dos quatro temperamentos, tá certo? Que é o perfil colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Ele mostra que as pessoas se encaixam nesse perfil e você precisa aprender a lidar com esses perfis. Um outro pesquisador famoso e que criou também um modelo, um americano, um psicólogo, ele inclusive, é dito que ele criou o detector de mentiras, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Ele chama William Moulton Marston. O Marston, ele criou o conceito, tá certo? Do DISC, que é um conceito muito usado nas empresas, tá? É feito o perfil, o assessment para você saber qual é o perfil. E ele fala o seguinte, da dominância, da influência, da cautela e da estabilidade. E ele diz que as pessoas, elas tendem a ter uma dominância em uma determinada parte do DISC, tá certo? Mas também podem ter um perfil mais equilibrado. Você precisa entender da outra parte dentro desse conceito também. E por último, tá certo? Um outro modelo muito conhecido e usado inclusive nas empresas é do Ned Herrmann. O Ned Herrmann, ele também ficou muito famoso porque ele tornou-se gerente de educação da GE, da General Electric, nos Estados Unidos, isso por volta de 1970. E ele tinha que desenvolver a produtividade, a motivação e a criatividade dos colaboradores, tá? E aí ele desenvolveu um estudo para que você compreenda esses perfis. E aí ele criou esse modelo aqui. É o modelo do lobo, da águia, do tubarão e do gato. O lobo é aquele que quer fazer certo, a águia é o que quer fazer diferente, o tubarão o que quer fazer rápido e o gato pensar no outro, aquele que quer cuidar das pessoas. Os negociadores internacionais, eles são muito influenciados, tá? Por esses perfis que eu comentei aqui nos estudos desse psicólogo. No nosso curso a gente aprofunda isso para que você tenha domínio, tá? E possa negociar melhor com a outra parte. Então pessoal, com isso, a gente falou dos quatro erros. E qual é o erro, esse quarto erro? É não se preocupar com isso. É ver como, na hora eu vejo. Não, errado. Se você não estuda isso e não procura interagir melhor, seja por qualquer um desses grandes pilares que eu comentei aqui, você vai errar. As negociações vão se estender muito quando não chegar a lugar nenhum, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Queria, antes de terminar o conteúdo, eu queria sugerir alguns livros para você se aprofundar nas negociações internacionais. O primeiro livro é o Douglas Hartung. Você, no campo de comentários desse vídeo, você encontra o link da nossa biblioteca no nosso website, Aceleric Sport, e você pode comprar esse livro aqui, tá? Lá tem o link para você comprar. Excelente, Negociações Internacionais. E o outro livro, que também é muito famoso, é esse aqui, ó. Como chegar ao sim, dos professores norte-americanos Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton. Esses dois livros, eu indico para vocês, os links para que você compre, acesse a nossa biblioteca virtual. Estão aqui, tá? E eu espero que você tenha gostado. Dá teu like agora, deixa teu comentário e nos encontramos na próxima semana, sempre com conteúdo para ajudar você a desenvolver a sua cultura voltada ao comércio exterior. Eu fico por aqui, mando um abraço, sucesso a todos!